E aí galera, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou o Beto, trabalho com adestramento de cães e hoje eu vou falar de guia unificada, beleza? Não vou mostrar pra vocês aqui como fazer adaptação, nem nada do tipo mas eu vou falar um pouco da característica da guia unificada, falar porque que tem tanta diferença guia unificada de corda, guia unificada de polipropileno, poliéster, porque uma é mais fina, outra é mais grossa vou falar de trava, beleza? De coisa que realmente vai fazer com você escolher a guia certa, beleza? Queridinhas por muitos, odiadas por poucos, é a guia unificada, beleza? Odiada por poucos não, odiada por muitos também, beleza? É uma guerra aí no meio dos adestramentos mas é uma excelente ferramenta, sabendo utilizar você não vai ter problema nenhum, beleza? Vamos lá, mais uma vez, vou falar aqui, falei no outro vídeo, porque que a guia unificada é tão bom, tão prática porque é simples, é isso, é o simples que funciona, tá? Tem uma guia unificada aqui, ela já vem automaticamente com um enforcadorzinho, beleza? E aí você vai colocar no cachorro, essa daqui tem uma trava de segurança e o lugar para você colocar a mão Acabou! Você conduz seu cão para qualquer lugar, utilizando apenas essa guia unificada, beleza? Aqui você já tem tudo numa única ferramenta, beleza? Essa daqui, ela é de poliéster, beleza? Só que ela é um poliéster mais grossa, um pouquinho, tá? O material dela é de aço inoxidável Ela tem esse negocinho aqui no meio para evitar com que fique girando, tá? Porque a guia unificada tem essa característica de ficar girando, né? Eu vou mostrar em outro modelo, essa daqui tem esse negocinho para não girar, beleza? Essa daqui, ela tem um centímetro de largura, seria de 10 milímetro, beleza? E o lugar aqui para pôr a mão O acabamento dela aqui é de couro, beleza? Já falei que quem quiser saber das marcas dos produtos que eu mostro aqui É só entrar em contato comigo aí, através das redes sociais, beleza? Esse é um modelo de poliéster, tá? Qualquer uma delas é extremamente resistente Eu tenho esse outro modelo aqui também, que é de poliéster, beleza? Essa daqui, se vocês... Eu vou depois pegar ali para comparar Ela é mais grossa, beleza? Essa aqui é mais grossa Essa daqui é de 15 milímetros, seria um centímetro e meio, beleza? Material também aqui, ela é inoxidável, tá? Todo material que é inoxidável é melhor ainda para utilizar com o cachorro, beleza? Essa daqui também tem uma trava Por ser maior a fita, mais larga, a trava também é maior, beleza? E não desce Por que trava? Por que a gente tem que usar a trava? Porque depois que coloca na cabeça do cachorro, a gente ajusta, deixa bem justo E se ele se sacudir e fazer qualquer coisa, não sai da cabeça dele, beleza? Não corre o risco de sair e ele se soltar, tá bom? Ó A comparação entre as duas Beleza? Um centímetro e meio e um centímetro Dez milímetro, quinze milímetro Beleza? A resistência das duas é exatamente igual O que vai definir aqui é a espessura da fita Qual que é o melhor, Beto? Indiferente, tá? Até um centímetro e meio Até um centímetro e meio É considerado uma identificada boa Dois centímetros para cima? Não Dois centímetros já é utilizado até para coleira Se você estiver em noção Beleza? Então ela já passa a ser mais grossa do que o ideal Tá? Essa daqui Deixa eu pegar essa aqui por último Essa daqui O modelo é igual a outra O que diferencia é o material Beleza? Esse material aqui é diferente Se vocês observarem Ela é até dupla Tá vendo? Ela é dupla Esse material aqui se chama polipropileno Beleza? É uma fita como se fosse nylon Trançado Ela também tem uma trava A trava dela é diferente Tá vendo? Você tira aqui Depois você dá uma Frouxada aqui E você consegue Ir controlando o espaço Do pescoço do cachorro Beleza? Essa daqui É o mesmo esquema Tá? Você Coloca no pescoço do cachorro Ajustou Você vai e trava No qual é o risco do cachorro Se soltar Beleza? O material dessa daqui É polipropileno Também é um material super resistente Essa daqui Por ser dupla É ainda mais resistente Mas assim Não perde nada para outra Também de um centímetro e meio Tá? Quinze milímetros de espessura De largura Beleza? E tem a de corda A de corda Ela geralmente Tem Esse negócio de metal aqui Que faz a trava da corda Não solta A corda É uma corda normal Porém Ela tem de dois tamanhos Essa daqui É a de oito milímetros Mas também existe a de seis milímetros Tá? É preferência Beleza? A corda sendo mais fina Ou mais grossa O resultado é o mesmo Assim como A guia unificada Ela sendo mais fina Ou mais grossa O resultado é igual Então é mais questão De gosto Seu Particular Beleza? Nota-se Que a trava da corda Ela é diferente Tá? Ela é Tem um couro A grande maioria Tá? Tem modelos que são diferentes Mas ela tem Um couro Que serve pra limitar também Depois que a gente coloca O pescoço do cachorro aqui A gente limita Porém Existe Um grande Defeito E problema Nessas guias de corda E qual que é? Essa trava Beleza? Ela fica Descendo O tempo inteiro Conforme o cachorro vai mexendo Você vai utilizando Ela fica descendo Ou seja Acaba aqui abrindo E passando pela cabeça do cachorro Existe Algumas travas Que é uma bolinha Como se fosse aquele negócio de blusa Que a pessoa aperta E leva Tem alguns que funcionam Mas a grande maioria De corda Acaba não sendo tão Legal Beleza? Enquanto não desenvolver Algum tipo de trava Que realmente funcione Eu indicaria sempre Você comprar Essas de fita Seja de poliéster Ou polipropileno Beleza? Então Essa Que é As diferenças Da guia unificada Beleza? Galera Guia unificada É isso Já me estendi até demais Eu acho que eu mostrei muito aqui Detalhe Essas coisas todas Falei de tecido Eu sei que isso não importa Para muita gente Mas é para realmente Trazer essa diferença E mostrar para vocês Tá? No produto que você vai estar comprando Beleza? Esses materiais que eu falei Você pode comprar de olho fechado Existe até um outro material Que é tipo lona Tá? Ou até mesmo couro Você pode estar utilizando Você pode estar comprando Que são materiais De excelente qualidade Beleza? O que eu queria que realmente Vocês prestassem atenção É na trava Beleza? A trava de corda É essa daqui A trava da fita De polipropileno Ou poliéster Geralmente é essa daqui Você tem que Travar E tentar puxar E você vê que ela não sai do lugar Então significa que a trava É boa Beleza? Isso aqui Faz uma diferença absurda Tem gente que usa Lógico Quando a pessoa é profissional Tal Já tem um olhar mais crítico Ela consegue utilizar Uma de corda dessa Tranquilamente Até mesmo sem trava Né? Mas para você Que compra para o seu cãozinho Pegou o cachorro agora Não tem ideia De como é que ele seja Eu recomendo que você Compre uma com trava Beleza? Espero que tenha gostado Se ficou com dúvida Quiser saber Qual foi a marca Que eu utilizei aqui nos vídeos Que eu tenho Que eu gosto Me procura nas redes sociais Beleza? Deixa aqui embaixo Seu comentário Se inscreva aí no canal É nóis Se inscreva aí no canal